Posso estar sozinho Ou em meio à multidão Caminhar por vales E guardar o coração A Tua palavra Que de mim afasta Todo medo e temor Confio em Ti, Senhor És o meu sustento O meu alimento Eu não vou temer Creio em Teu poder Eu sei que tudo coopera para o bem De quem te ama e os Teus mandamentos Guarda, não duvida e crê Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Eu sei que tudo coopera para o bem De quem te ama e os Teus mandamentos Guarda, não duvida e crê Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Coopera para o bem Tudo coopera para o bem Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Posso estar sozinho ou em meio à multidão Caminhar por vales e guardar no coração A Tua palavra que de mim afasta Todo medo e temor Confio em Ti, Senhor És o meu sustento O meu alimento eu não vou temer Creio em Teu poder Eu sei que tudo coopera para o bem De quem te ama e os Teus mandamentos guarda Não duvida e crê Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Eu sei que tudo coopera para o bem De quem te ama e os Teus mandamentos guarda Não duvida e crê Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Coopera para o bem, tudo coopera para o bem Eu sei que tudo coopera para o bem Eu sei que tudo coopera para o bem Eu sei que tudo coopera para o bem De quem te ama e os Teus mandamentos guarda Opera para o bem, tudo opera para o bem Eu sei Eu preciso acreditar Que as águas são Avenidas que me levarão Para os braços do Senhor Hoje vou romper Não importa o vento e sua direção Seguidor fiel serei Como Pedro ousarei Na superfície das águas andarei No percurso vou olhar Nos Teus olhos, ó Senhor Pois eu sei que isso é Equilíbrio de adorador Vou descer do meu barco Para Te encontrar Em meio às águas da vida Irei ousar Vou descer do meu barco E caminhar Sobre o impossível Para Te encontrar Para Te encontrar Estou indo em Tua direção Estou indo em Tua direção Estou indo em Tua direção Busconto Seguidor fiel serei Seguidor fiel serei Seguidor fiel serei Seguidor fiel serei Como Pedro ousarei Na superfície das águas andarei E no percurso vou olhar Nos Teus olhos, ó Senhor Pois eu sei que isso é Equilíbrio de adorador Vou descer do meu barco Pra Te encontrar Em meio às águas da vida Irei ousar Vou descer do meu barco E caminhar Sobre o impossível Pra Te encontrar Estou indo em Tua direção Mestre Os meus olhos estão em Ti Mestre Estou indo em Tua direção Mestre O impossível Vai se cumprir Estou indo em Tua direção E caminhar Em meio às águas da vida Irei ousar Eu irei ousar Vou descer do meu barco Eu vou descer, não vou viver Eu vou confiar Só é possível Só é possível Eu vou descer do meu barco Eu vou descer do meu barco Neste lugar Neste lugar de adoração Há Uma cura de braços abertos Eu vou descer do meu barco Eu vou descer do meu barco Glorificar o Senhor Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Pai Glorificar o Filho Glorificar quem realmente pode te ajudar Pois enquanto você glorificar Jesus Cristo restaura A Tua vida eu sei Hoje mesmo então assim será Aleluia Aleluia Glorificar o Espírito Santo Há Uma cura de braços abertos Pra você Esperando o momento de te ver Glorificar o Pai Glorificar o Filho Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Pai Glorificar o Filho Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Pai Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Pai Glorifica o Filho, glorifica a quem realmente pode te ajudar Pois enquanto você glorificar Jesus Cristo restaura a tua vida, eu sei Hoje mesmo então assim será Glorifica, glorifica, glorifica Ao Pai, ao Fim, ao Espírito Santo, Santo Glorifica, glorifica, glorifica De toda a sua alma, de todo o coração Glorifica, glorifica, glorifica o Pai Glorifica, glorifica o Fim, glorifica a quem realmente pode te ajudar Pois enquanto você glorificar Jesus Cristo restaura a tua vida, eu sei Hoje mesmo então assim será Assim será Hoje mesmo O milagre na tua vida Assim é na vida de todo aquele que glorifica E todo o tempo glorifica E todo o tempo glorifica Mesmo quando tá difícil Mesmo quando você sente que tem forças E você não consegue cantar E você não consegue orar Glorifica Deus Assim é na vida de te ajudar Assim é na vida daquele que glorifica Jesus sempre encontra Aquele que glorifica Jesus sempre encontra Hoje mesmo então assim será Glorifica Glorifica o Pai 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 Assim será João viu o céu aberto e uma voz que falou Te mostrarei as coisas que iam de vir Pelo Espírito João assim viu João viu os seres celestes a dizerem assim Santo, 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 Poderoso Deus Aquele que era, que é e que há de vir João viu o anjo forte proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e abrir o livro Quem será? João viu o anjo forte proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e abrir o livro Quem será? João viu o céu aberto e uma voz que falou Te mostrarei as coisas que iam de vir Pelo Espírito João assim viu João viu os seres celestes a dizerem assim Santo, 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 Poderoso Deus Aquele que era, que é e que há de vir João viu o anjo forte proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e abrir o livro Quem será? João viu o anjo forte proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e abrir o livro Quem é digno de romper o anjo forte proclamando em alta voz Quem será? O leão da tribo de Judá O cordeiro santo de Israel Ele é digno de romper os selos e abrir o livro O leão da tribo de Judá O cordeiro santo de Israel Ele é digno de romper os selos e abrir o livro Santo, 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 Santo Quem será? O leão da tribo de Judá O cordeiro santo de Israel Ele é digno de romper os céus E abrir o livro O leão da tribo de Judá O cordeiro santo de Israel Ele é digno de romper os céus E abrir o livro Ele é digno de romper os céus E abrir o livro Ele é digno de romper os céus E abrir o livro E abrir o livro Não temerei Não desistirei Eu tenho um Deus Que vela pela Sua Palavra Eu sei Eu abro mão de tudo Aceito o teu querer Só não voltarei atrás Na minha decisão De ser fiel Até a morte Tão cansado e fraco estou Mas não vou Tudo posso Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso naquele Que me fortalece Sofrer, chorar, perder Mas não vou desistir Tudo posso naquele Que me fortalece Tão cansado Tão cansado e fraco estou Tão cansado e fraco Mas não vou Mas não vou Na minha força Eu vou Nos braços Do Senhor Retroceder Não vou Vou seguir Vou seguir um pouco mais Resistir um pouco mais Adorar um pouco mais Eu posso Eu posso Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso naquele Que me fortalece Sofrer, chorar, perder Mas não vou desistir do meu alvo Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso naquele Que me fortalece Naquele que me fortalece Meu Jesus Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso naquele Naquele que me fortalece É o creio Sofrer, chorar, perder Mas não vou desistir do meu amor Naquele que me fortalece Naquele que me fortalece Cristo estava morto Agora está vivo Isso é loucura pra Tomé Deixar de crer Cristo ressurgindo E depois subindo Para os que adoram Isso é milagre de Deus Um adorador não se define Pelo que se vê Um adorador é aquele que Vive pelo que crê Que loucura é Para quem não crê Ver Jesus de pé Depois de morrer Mas pra quem tem fé Nem precisa olhar Suas mãos furadas Pra ficar maravilhado E adorar E adorar Seu nome Cristo Cristo estava morto Agora está vivo Isso é loucura pra Tomé Deixar de crer Cristo ressurgindo Cristo ressurgindo E depois subindo Para os que adoram Isso é milagre de Deus Um adorador Um adorador não se define Pelo que se vê Um adorador é aquele que Vive pelo que crê Que loucura é Para quem não crê Ver Jesus de pé Depois de morrer Pois pra quem tem fé Nem precisa olhar Suas mãos furadas Pra ficar maravilhado E adorar Seu nome Jesus Cristo Cristo Vivo Cristo Cristo Reina Santo 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 Adorado És Loucura Para quem não crê Para quem não crê Ver Jesus de pé Depois de morrer Para quem tem fé Nem precisa olhar Suas mãos furadas Pra ficar maravilhado E adorar E adorar Seu nome Para quem não crê Para quem não crê Para quem não crê Para quem não crê Nem Jesus de pé Vê Jesus de pé Vê Jesus de pé Depois de morrer Para quem não crê Mas pra quem não crê Mas pra quem não crê Mas pra quem não crê Nem precisa olhar Suas mãos furadas Suas mãos furadas Pra ficar maravilhado E adorar Seu nome Se a dor chegar E o frio sobrar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou te adorar Se o rio secar E a luz se apagar Ouvirei Tua voz Saberei Estás comigo Tua mão me alcançará Minha alma cantará Sou teu Sou teu E tu És meu Tua glória Brilhará Em ti Vou descansar Pois eu sou teu E tu És meu Senhor Se o céu se abrir E o chão florir Eu vou Eu vou te adorar Se o amor nascer E a paz vencer Ouvirei Tua voz Saberei Estarás comigo Tu estás Tu estás Meu Senhor Tua mão me alcançará Minha alma cantará Sou teu E tu És meu Tua glória Brilhará Em ti Vou descansar Pois eu sou teu E tu És meu Senhor Senhor Eu vou Vou te adorar Eu vou Vou te adorar Eu vou Vou te adorar Eu vou Pois sei Estás Comigo Tua mão Me alcançará Tua mão me alcançará Me alcançará Minha alma cantará Sou teu Sou teu E tu És meu Tua glória brilhará Em Ti vou descansar, pois eu sou Teu e Tu és meu Tua mão me alcançará, minha alma cantará Sou Teu e Tu és meu Tua glória brilhará, em Ti vou descansar Pois eu sou Teu e Tu és meu Senhor Pois eu sou Teu e Tu és meu Senhor Pois eu sou Teu e Tu és meu Senhor Era somente ilusão Dores na alma e escuridão Então eu descobri O amor que não mereci Não conhecia esse amor Deus se doou em meu favor Tanto amor senti Amor que não mereci Toma meu coração Senhor A minha vida é pra o Teu louvor Em cada respirar Vem a Tua luz brilhar Fonte do meu coração Fonte do meu querer Tua vontade é o meu prazer Já não mais eu e assim Já não mais eu É o Senhor É o Senhor quem vive em mim Em mim Em mim Em mim Não conhecia esse amor Não conhecia esse amor Deus se doou em meu favor Tanto amor senti Eu senti Amor que não mereci Amor que não mereci Amor que não mereci Toma meu coração Senhor Amor Que não mereci Eu senti Amor que não mereci Amor que não mereci E assim, é o Senhor quem vive Teu grande amor me resgatou Tua luz me aqueceu A esperança reviveu Teu grande amor me transformou Não mais eu, e assim, é o Senhor quem vive em mim Em mim, em mim É o Senhor quem vive Não mais eu, e assim, é o Senhor quem vive em mim Não mais eu, e assim, é o Senhor quem vive em mim Não mais eu, e assim, é o Senhor quem vive em mim Cada promessa, cada palavra Que um dia eu recebi Sobre a minha vida Sobre a minha casa Deus é fiel pra cumprir Ele não precisa de homens Ele não precisa ser ajudado Tudo que Ele prometeu Vai acontecer Quando eu estiver preparado Meu maior tesouro Está nas mãos de Deus Ninguém pode me tirar O que Ele já me deu E nada vai me impedir De conquistar, de prosseguir Até que finalmente eu possa ver Cada promessa A promessa de Deus Acontecer Ele não precisa de homens Ele não precisa de homens Ele não precisa ser ajudado Tudo que Ele não precisa de homens Tudo que Ele prometeu Tudo que Ele prometeu Tudo que Ele prometeu Vai acontecer Tudo que Ele prometeu Quando eu estiver preparado Meu maior tesouro Está nas mãos de Deus Ninguém pode me tirar O que Ele já me deu E nada vai me impedir De conquistar, de prosseguir Até que finalmente eu possa ver Cada promessa de Deus Cada promessa de Deus acontecer Ele não se esqueceu Ele não se arrependeu Do que disse Do que prometeu Em cada sonho meu Cada sonho que eu sonhei Cada lágrima que eu derramei Ele recolheu Ele acolheu Tudo que é meu Está nas mãos de Deus Meu maior tesouro Está nas mãos de Deus Meu maior tesouro Está nas mãos de Deus E nada vai me impedir De conquistar, de prosseguir Até que finalmente eu possa ver Cada promessa Cada promessa de Deus Cada promessa Cada promessa de Deus Cada promessa de Deus acontecer Você Venho te adorar Venho me entregar Prostro-me a ti Pois sei que és Rei Senhor Tua glória enche os céus Com a palavra o mal desfaz Com o sopro vida traz A tudo que reconhecer Que só tu és santo Santo Digno Digno Toda terra se prostre Diante daquele que é E pra sempre será Justo Justo Perfeito E bendito Toda terra se prostre Diante daquele que é E pra sempre será Senhor de tudo o que há Tua glória enche os céus Com a palavra o mal desfaz Com o sopro vida traz A tudo que reconhecer Que só tu és santo Que só tu és santo Digno 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 Toda terra se prostre Diante daquele que é E pra sempre será Senhor de tudo o que há Ah, ah, ah Só Tu és santo, santo Diz no Senhor Eu Te adoro, Te adoro Se prostre diante daquele que é E pra sempre será justo Justo, perfeito e bendito Toda terra se prostre diante daquele que é E pra sempre será Toda terra se prostre diante daquele que é E pra sempre será Toda terra se prostre diante daquele que é E pra sempre será Senhor de tudo o que há Hum, hum, hum Amém 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 É o meu prazer, meu Senhor, adorar a Ti Me render, me render, bem dizer o Teu santo nome Meu Senhor, me render a Ti Adorar, adorar, adorar é o meu prazer Meu Senhor, adorar a Ti Me render, me render, bem dizer o Teu santo nome Meu Senhor, me render a Ti Não há na terra, no céu ou no mar Um Deus igual a Ti, Senhor Tão grande e poderoso assim Teu nome é santo, justo Deus Tua presença é tudo, tudo pra mim Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar E nada me impedirá que eu continue a Te adorar Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar E nem amor Te impedirá que eu continue a Te adorar Não há na terra, no céu ou no mar Um Deus igual a Ti, Senhor Tão grande e poderoso assim Teu nome é santo, justo Deus Tua presença é tudo, tudo pra mim Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar E nada me impedirá que eu continue a Te adorar Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar E nem amor Te impedirá que eu continue a Te adorar Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar E nem amor Te impedirá que eu continue a Te adorar Eu nasci pra Te adorar, viverei pra Te adorar E nem amor Te impedirá que eu continue a Te adorar Eu nasci pra Te adorar, viverei para Te adorar Sinto um perfume no ar quando estou a te adorar É tua presença que enche este lugar E não há nada melhor do que te engrandecer Em tua presença eu quero me esconder Me esconder da maldade, da soberba, da mentira, do orgulho Me esconder da inveja, da impureza, da ingratidão Me esconder da maldade, da soberba, da mentira, do orgulho Me esconder da inveja, da impureza, me esconder de todo pecado É na tua presença que eu quero estar Na tua presença te adorar É na tua presença Presença Maravilhosa presença É na tua presença que eu quero viver Na tua presença me esconder É na tua presença Maravilhosa presença onde eu quero estar Sinto um perfume no ar quando estou a te adorar É na tua presença que enche este lugar E não há nada melhor do que te engrandecer Me esconder da maldade, da soberba, da mentira, do orgulho Me esconder da inveja, da impureza, da ingratidão Me esconder da maldade, da soberba, da mentira, do orgulho Me esconder da inveja, da impureza, me esconder de todo pecado É na tua presença É na tua presença 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 Maravilhosa presença É na tua presença que eu quero viver Na tua presença me esconder É na tua presença Presença, presença, maravilhosa presença Onde eu quero estar É na tua presença que eu quero estar Na tua presença te adorar É na tua presença, presença, maravilhosa presença É na tua presença que eu quero viver Na tua presença me esconder É na tua presença, presença, maravilhosa presença Onde eu quero estar Maravilhosa presença Onde eu quero estar Hoje eu me esvazio de mim Pra viver em ti Viver com tua graça Eu deixo de lado Todo engano, problemas e murmurações Teu amor me completa E a tua presença me faz feliz Me faz feliz Perfeito Salvador Salvador perfeito Bem mais do que eu imaginava Muito mais do que eu pensava conhecer Hoje eu te desejo Como uma criança Que quer estar com o pai Te desejo mais e mais Te desejo mais que ontem Pois o ontem já se foi E eu tenho hoje pra te amar E o amanhã Se amanhã eu não estiver aqui Eu já estarei contigo Desfrutando da alegria de poder te conhecer E te ver por toda a eternidade E te ver por toda a eternidade Perfeito Salvador Salvador perfeito Bem mais do que eu imaginava Muito mais do que eu pensava conhecer Perfeito Salvador Salvador perfeito A tua palavra não passará Sim eu sei não vai passar E o que prometeu cumprirá Eu sei a tua palavra não passará Eu sei a tua palavra não passará Sim eu sei não vai passar E o que prometeu cumprirá Eu sei a tua palavra não passará Eu sei a tua palavra não passará Perfeito Salvador Perfeito Salvador perfeito Bem mais do que eu imaginava Muito mais do que eu pensava conhecer Perfeito Salvador 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 perfeito Salvador perfeito Perfeito Salvador perfeito